Hoje eu vou fazer um teatrinho sobre bullying, que eu vou fazer com esse leãozinho de pelúcia Oi, sabia que você é esquecido que é uma pessoa muito ruim, você é chato? Ah não, você é uma pessoa muito ruim É, chora mesmo Ah não Seu bebê Eu não sou bebê Ah, você é sim, pá, 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 pá Não bate em mim, eu não fiz nada Pá, 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 pá Não bate em mim, eu não fiz nada